E perto da nossa casa dava para ir para uma praia e os meus filhos gostavam de ir para lá com as redinhas para pegar uns peixinhos que ficavam nessas piscinas. Eles passavam a manhã inteira pegando esses peixinhos. Eles colocaram terra da praia no balde, colocaram água da praia no balde, colocaram pedrinhas da praia no balde e todo o peixinho que eles iam pegando na cesta, eles colocavam no balde. Quando deu a hora de voltar para casa, eles pegaram o baldezinho, cada um de um lado, para levar. E eu disse assim, nós não podemos levar o balde com os peixinhos. E eles me olharam com um olhar assim de incredulidade. Como nós não vamos levar o peixinho? O peixinho é nosso e agora aqui é a casa deles. E eu disse para eles, filhos, o peixinho não pode viver nesse balde. A casa deles é melhor e maior do que o balde. É injusto que eles tenham uma coisa tão grandiosa e venham ser felizes nesse baldinho, por mais que tenha água de praia, terra de praia e pedra de praia. Quando a gente está longe de Deus, a gente começa a pensar que o balde dessa vida, com prazer, com droga, com ganhar dinheiro, a gente começa a pensar que isso é felicidade. Sabe o que Deus está dizendo? Isso é um balde. Você pode ter colocado água da praia, terra da praia e pedra da praia, mas nunca vai deixar de ser um balde. E eu te criei para o oceano.